bom dia povo de deus que o senhor jesus abençoe a todos vocês pessoal hoje eu vou estar mostrando as minhas dendróbio eu fiz um vídeo no final de maio explicando o que fazer para elas florir quem me acompanha no meu canal pessoal deve ter assistido e eu prometi que assim que elas abrissem eu ia mostrar para vocês olha que bença de deus pessoal essa daqui é uma que todo mundo conhece é a olho de boneca olha que linda pessoal olha essa pessoal que bença de deus devido ao sol não tem como filmar de longe pessoal filmando de longe fica a claridade do sol e o sol tá lindo glória a deus tá uma ventania também pessoal mas creio que dá para vocês verem olha essa pessoal olha os cachos dela eu tive que amarrar pendurar olha olha que belezura só deus para fazer essas maravilhas e hoje até as minhas galinhas que é participar dos vídeos pessoal olham olha essa pessoal é uma mais linda do que a outra só Deus para fazer essas maravilhas na verdade olha essa pessoal tem tantas flores que o cacho caiu e se eu for pendurar ela é capaz dela ter quebrar por causa do peso olha que benção de Deus pessoal então está aí pessoal minha promessa está cumprida então quem quiser que suas dendróbio flore todo ano faz o que eu ensinei deixe ela ficar no estresse que ela vai ficar linda então eu só tenho que agradecer a Deus mais uma vez a todos vocês que curtem o meu canal quem gostou deixa um like lá para me ajudar se inscreva no meu canal não esqueça de apertar o sininho para estar recebendo mais notificações e muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.